Aqui é Darth Vader, vocês só conhecem o poder do lado negro da força, mas agora com a Hollywood Discoteque e o DJ cientista, vocês irão conhecer o poder do lado negro do funk music, que o funk music esteja com vocês. Simplesmente liga lábio. Se inscreva no canal. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau.